Amanhecer e estamos aqui treinando indoor. Hoje o dia amanheceu chuvoso, mas além disso eu não dormi bem e amanheci um pouco sentindo a humanidade baixa. Optei por realizar um treino indoor para evitar a exposição ao clima, ao frio, a chuva, também diminui a carga de treino que eu tinha planejado, que eram de 4 horas, estou diminuindo para 2 horas, e aí seguir o planejamento. Lembro que não adianta nada, já fiz muito isso, de seguir e fazer e vamos, não pode diminuir, mas não adianta nada. Depois ficar doente, ele leva mais tempo para recuperar, para retomar o ritmo, para retomar a capacidade de fazer força. Então isso é bem importante. Então o que eu quero dizer, sempre tenha em mente todo o planejamento, o ciclismo não se faz em um dia. São os dias anteriores e principalmente também os dias futuros, e você pode perder muito mais do que um treino. Então, lembre e fique atento sempre a isso. No demais, estou compartilhando um pouco da minha preparação para o Tour do Rio e para o Grão Fundo Luciai em Pomerol. E caso você queira um cupom de desconto, me manda uma mensagem no meu Instagram que eu vou te passar um cupom de desconto. Ah, o Tour do Rio, para quem quer participar, vai ter o desafio Tour do Rio, no sábado e domingo, nas mesmas rotas que nós iremos fazer. um lugar sensacional, então se informe e vá participar também. Bem bacana, beleza? Então, deixa eu voltar aqui, vou compartilhar só um pouquinho da rotina de hoje, mas vamos em frente, hein? Bora! Aí sou eu! Estou cansando! Não esquece, clique em seguir e ative as notificações. e até, beleza! E aí E aí Vamos lá! E aí